e aí beleza a distro de hoje é a distro de hoje é a pata do gato na verdade a distro de hoje chama-se kubilinux no entanto é não era pra ser essa era pra ser uma distro chamada farem o s só que aí eu fui eu baixei até a distro já a farem o s porém lendo lá um pouco do site né pra entender um pouco da distro eu me deparei com uma outra distro chamada fênix e é do mesmo é a mesma pessoa que desenvolveu aí esse derivado com essa distro do do linux e aí eu falei vou pesquisar se fênix o que quer então é pra saber o que é aí chegando lá no fênix eu me deparei com um clube e aí fui ver sobre o clube me deparei como como uma outra distro que chama-se chrome cromixion se eu não me engano cromixion o s então todas elas aí foram sequências de um mesmo de uma mesma pessoa em que foi desenvolvendo no decorrer do tempo ea última delas se eu não me engano é o farem o s eo fênix o fênix é seria a ressurreição do clube não é tanto que o nome é né fênix né que é uma ave que ressurgir das cinzas lembra o cavaleiro dos zodíacos é que tem o cavaleiro de fênix é bom então vamos lá é eu essa distro aqui ela é baseada no mundo 14 04 lts ela depois eu não sei se houve uma versão anterior eu pesquisei um pouco sobre ela tem até aqui umas páginas que encontrei na internet e eu não sei se ela veio de versões anteriores aparentemente não né eu vi um pouco sobre ela aqui também no no wikipedia aparentemente ela existe apenas nessa versão não tem muita informação sobre ela e é mas antes vamos à instalação a instalação desse sistema ela é a mesma coisa que instalar um ubuntu em né tanto que é derivada do bonto claro é nossa senhora bom então aí a instalação foi tranquila aí depois que eu instalei é a imagem as letras aqui né elas estavam falta eu vi que no sistema em diversos aplicativos se não em todos ela estava comendo letras algumas letras estavam em branco isso começou desde a do momento da instalação é que você pode instalar tanto live cd quanto de instalação direta e outro problema também na durante a instalação que tem essa tá vendo essa lupinha aqui no canto inferior esquerdo quando eu acessava ela é o sistema ele ia para o login e aí tava travava tudo porque como que eu vou dar o logo fazer o login sendo que eu nem cadastrei minha senha e tem uma senha aqui que eu não sei qual é a senha quando você está no live cd no entanto então é você não precisa utilizá-la a não ser que você clique nesse botão ou então acesse o navegador do crônio o na verdade essa lupinha ela tem a ver com o crônio ela vai abrir uma sessão de aplicativos relativos ao crônio que seria o google drive etc vou tentar ser rápido que eu tô falando rápido então é o seguinte caso você tenha curiosidade de instalar essa distro na hora de instalar ela não é acesse o navegador que ele vai para ele vai abrir o login não é para fazer o logout na verdade e então aí vai travar tudo você vai ter que reiniciar vai perder toda a instalação então durante o processo de instalação não não vai dar para acessar a internet através do navegador do crônio e ele vem com o crônio como padrão né nossa estou misturando tudo aqui né começa a falar uma coisa mas uma coisa puxa a outra que não tem como não tem como né ou tem como mas eu não estou encontrando né então foi esse o problema aí então eu instalei o sistema fiz as atualizações a mesmo fazendo as atualizações resolveu alguns booguinhos alguns bugs que os esses relativos aqui o crônio essa lupinha é porque mesmo depois que está no sistema se você acessar o navegador ele vai pedir vai para a tela de logout novamente só que aí dá para sair porque aí você já cadastrou a sua senha depois que você instala o sistema né mas mesmo assim você perde tudo que tiver sendo feito tudo que tiver estiver sendo feito você perde porque ele vai para o login lugar onde ele vai tipo reiniciar o sistema né é como se fosse trocar o usuário não e então você perde tudo então o que acontece mesmo atualizando o sistema aqui é ele ainda continuou com esse problema aí como que eu fui resolver isso não sei se foi coincidência eu fiz o teste duas vezes e deu e deu o mesmo resultado e quando é depois que eu instalei o mozilla firefox aí sim o mozilla funciona e o crônio passou a funcionar e inclusive todos os aplicativos é relacionados ao crônio aqui beleza então esses foram os problemas que eu encontrei aqui nessa versão e aí o que que é o cubo de linux ele é uma versão aí do linux é inicialmente antes dele existiu chrome chrome x1 o s né que ele é para ser uma uma cópia uma imitação ou então um sistema similar ao chrome o s né e como ele colocou o nome lá de chrome x1 o pessoal começou a pegar no pé dele né o pessoal do chrome eu talvez do chrome também é do chrome o s começou pegar no pé dele porque é para tirar esse nome que esse nome aí já estava muito parecido com um deles lá e aí ele resolveu eu não li muito a respeito do chrome chrome x1 né então aí ele parou e daí surgiu esse cubo linux e aí também ele por alguns outros motivos ele parou com o cubo e aí retornou aí com o farion s e tem o fênix também e eu acho que deve ter mais algum outro aí se eu não me engano então esse cara aí ele vem já desenvolvendo em diversas diversas derivados aí né bom então não encontrei não existe site do cubo linux aí encontrei esse site aqui que chama-se arquivo né o s arquivos e aqui ele tem algumas distros seria um cemitério de distros que existe algumas distros que não existem mais porém ele dá uma descrição sobre elas no caso aqui lhe dá uma descrição sobre o cubo linux né distribuição baseada no buntu projetada para imitar o chrome os né ele fala que ele usa alguns componentes do da interface gráfica do lx de e entre outras coisas aqui ele falou do chrome é cromixion que é o projeto anterior aí se eu clicar aqui ele vai me direcionar pra 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 página do cromixion é eu penso que esse aqui não é baseado no no 1404 eu acho que deve ser deve ser uma versão anterior nessa forma versão eu baixei a isso dele para testar não sei se vou conseguir instalar porque das versões anteriores a 1404 eu não sei porque aqui no meu hardware não funciona então é aí então aqui ele te dá um link para você baixar tanto a versão 64 bits 32 bits na do do clube tem a versão 1.0 que entretanto parece que existe a versão 1.5 mas eu não encontrei esse aqui é o logotipo do clube linux é uma pata de gato não sei se deve ser uma pata de trás porque tem quatro dedos e a pata traseira dos felinos se eu não estou enganado ela tem quatro patas quatro dedos aliás quatro patas tem no total do gato ou do tigre ou sei lá não é do animal aí cachorro também eu acho que tem um lembro agora então aqui tem algumas fotos do sistema nessa foto que você está vendo essa aqui é exatamente como o sistema vem por padrão essa versão 1.0 e aqui tem algumas outras fotos dele funcionando com outros aplicativos e é somente isso que existe é só um arquivo aí é para não matar de vez para ficar como lembrança o caso alguém alguém queira testar o sistema né se eu clicar aqui nessa nesse nesse arquivo o s abre uma página interessante é só por curiosidade para mostrar aí para quem não conhece é que tem escrito hobby o s então é que não sei o que quer dizer com isso não talvez seja pra quem tem hobby ou pra quem tem o hobby de colecionar distros aí né talvez seja isso e então aqui tem diversas distros coisas como o dex o s mike o s s s o mojo a sky o s s algumas são antigas mas antigas mesmo que eu nem sei se roda né não sei nem como que instala o parece que a instalação algumas delas são um pouco mais complicados não sei se são fáceis aqui tá com a data 2012 dex o s porém eu tentei baixar isso dele aí tinha eu vi que tinha 10 vegas e será que é isso aqui é uma iso de instalação né e parece que essas versões têm apenas em na arquitetura 32 bits essa aqui ela até 16 bits escrito em assemble bom então são umas distros antigas né não sei não 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 pesquisei muito não é só dei uma olhada aí pra ver se se tinha os links para baixar e mas aparentemente são muito antigas e eu acho que eu não vou conseguir instalar agora aqui mas pra baixo na escrita que linux aqui eu creio que serão sejam uma dessas um pouco mais novas né e entre elas está o cubi linux né olha o nome dessa aqui maldito linux pequena danix é crunch bang comodoro backtrack detritus biafana fonte nossa cada nome deli linux delicado linux pena linux elementar deve ser o elementari é o elementari os dinabolik nossa e tem um linux aí que eu já tá na minha mira pra eu testar que é o satanic satan linux satanic linux sei lá diretamente dos infernos né pra o sistema aqui no mundo então eu tô curioso e tem uma disso também que é jesus cristo linux também tô curiosa para conhecer então aí tem essas outras aqui de que bola é jack jacks box gos baunilha o s que é tipo um é vem com cromio também em black linux gamers cromixion que eu baixei a vamos ver se eu vou conseguir instalar que a versão anterior ao cubi então o cubi quer dizer é cromium mais ubuntu que aí vai dar cubi que é a junção dos dois aí vai dar esse sistema que é uma mistura do chrome com o ubuntu qual é a diferença do cromio s para essa versão aqui eu não sei não utilizei o cromio s ainda no entanto parece que o cromio s não aceita diversos não aceita todos os aplicativos do ubuntu né ou do derby eu não sei então é a diferença que nessa versão aqui ele imita bem a a interface do cromio s em relação aos aplicativos tudo mas ele a diferença que ele ele é um derivado do ubuntu aí e aceita aplicativos do mundo é mas ele é um pouco limitado eu achei que os repositórios deles não tem tanta coisa é bem simples né então esse aqui é o site do arquivo s é isso é por curiosidade para quem quiser visitar o cemitério dos das distros não é não é não é porque eles estão vivos porém seria um museu né das distros seria melhor aí e tem esse outro site que encontrei também que é do arquivo arquivo s também que mostra que a interface do cubi linux é que fala que ele vem com a interface gráfica do open box é o origem dele é reino unido ele não está ativo já está foi aposentado e fala da versão anterior dele a mesma coisa é o que eu relatei agora pouco e aqui tem para você fazer o download tanto das duas versões também então ele vem assim na minha interface aqui eu chamo eu mudei né eu troquei a plano de fundo daí adicionei alguns aplicativos mas o original dele é esse aqui vou até clicar ver se ele abre a foto inteira aqui ele é assim quando você instala ele é exatamente desta maneira ele vem bem simples aqui né alguns aplicativos do da google né que é relativos ao chromium e e aqui é o instalador dele quando você abre o live cd esse é o ícone da instalação beleza então é isso aqui e se você procurar também na distro watch vai encontrar aqui um falando um pouquinho dele no entanto ele não está aí na entre os no ranking porque ele já foi desativado tem algumas avaliações dele eu entrei no foro aí pessoal falando super bem dele né até uns fãs aí foi nossa parece que estava elogiando tanto que falei nossa senhora é e deve ser né pessoal deve ter gostado bastante dessa distro enquanto durou e teve uma duração bem curta pelo jeito aí e aqui é para você fazer o download da kubilinux aqui no caso eu estou no site do sourceforge aqui no caso é para a versão beta do kubilinux 64 bits e por fim aqui na wikipedia fala um pouquinho sobre ele aqui ele está com o papel de parede que eu estou utilizando né fala um pouquinho do sistema escrito em c mais mais está o desenvolvedor é o rick 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 jack estado de trabalho interrompido código aberto 1º de janeiro de 2016 então é recente né não nem a velha e o último lançamento aqui fala com o mix um 1.5 um de janeiro e aqui um de janeiro 2016 e esse também 2016 não sei né com o mix ou cube é boa pergunta aqui então enfim ele fala que é um derivado do mundo é a mesma coisa o que muda que ele vem com a interface gráfica do open box aí tem esse doc que é o plank é se eu clicar aqui nessa lupinha ele vai abrir aqui uma página no navegador do chrome e aqui você pode acessar as ferramentas do google as planilhas é no caso ele com um programa de escritório ele não tem com ele assim só vem com os programas para você utilizar online é no caso aqui eu tenho planilhas é que é uma tipo o excel aí e tem esse aqui que é um tipo um powerpoint apresentações e documentos que seria tipo word e aí tem o google drive se você se eu clicar aqui né vocês a todas as contas caso tenha e tem um aplicativo para o youtube cada um desses ícones se eu clicar ele vai abrir uma janela separada se eu não me engano vamos ver que ele abre já ele abre o chrome mas separado é que ele abriu no caso o meu google drive a pasta onde eu guardo algumas coisas na época eu já me loguei tal então tá tudo aqui então já acessa direto pra quem não é se eu no caso eu fosse abrir aqui aqui tá o atalho pro o editor de texto aí eu vou clicar aqui ele vai abrir algumas alguns arquivos é que eu andei mexendo e eu posso abrir um novo aqui ele vai abrir aqui o editor de texto e aí eu posso né vai escrever aqui e aí eu posso salvar caso eu feche aqui e abrir novamente ele salva automaticamente deixa eu ver aqui aqui documento sem título talvez seja esse olha lá ele fica guardado mesmo que eu não tinha colocado aqui arquivos salvar eu posso salvar no meu computador eu acredito eu posso gravar salvar no meu hd eu não fiz esse teste né arquivos fazer uma cópia renomear eu acho que eu acho que eu posso fazer uma cópia compartilhar eu não posso salvar no meu computador compartilhar com as pessoas copiar bom no caso se eu quiser baixar ele para o meu computador como é que eu faço né cliquei naquele ícone ali assim o arquivo está aqui né depois que eu editei ele tudo é só clicar aqui fazer o download aqui ó remover e abrir eu acho que eu posso clicar nele e fazer assim como eu posso fazer o download dos meus arquivos que está na minha pasta eu posso fazer o download dele aqui também mas eu não me não aqui mover pasta enfim dá pra salvar né aqui não tem um ícone aqui embaixo explorar aquele aparecer algumas ferramentas eu acho sobre ele bom é esse aqui né eu acredito que dá pra salvar porque eu assisti eu já subi músicas aí pra minha pasta no google drive depois eu precisei baixar novamente e consegui baixar então mas talvez eu precise salvar ela numa pasta lá dentro do meu google drive e aí pra depois baixar ele acho que talvez seja assim que funciona ok mas parece que precisa tá online né só conectado caso contrário ele não vai acessar né porque aí é um é um programa que funciona em nuvem é assim que fala né é um programa que não importa se você tá usando linux mac os ou windows linux windows mac os ou entre outros aí você não depende dos né só desde que você tem um navegador que a conecte google drive beleza você acessa esses aplicativos aí então é assim que ele funciona aqui e aí então tem um doc que tem um eu adicionei alguns atalhos e aí se eu clicar com o botão direito do mouse aqui vai aparecer um painel de opções que é do open box né tá bem legal eu achei legal o as letras né os ícones também são né são os ícones aí do chrome do google e aqui eu posso trocar o plano de fundo da minha área de trabalho aqui tem diversas fotos é só clicar na foto que eu quero e colocar opa e clicar e aplicar beleza e aí mudou né tem diversas fotos aqui eu vou deixar esta daqui beleza bom aí que mais tem aqui aí tem aqui o painel de controle dele né tem aplicativos preferidos os aplicativos que reinicia o sistema aqui para fazer o update eu recomendo que se faça pelo terminal o que as letras estão comendo também bugado de faz atualização tudo mas parece que dá alguns erros então recomendo que caso for utilizar que faça pelo terminal aí para fazer ou tem alguns programas aqui né fazer boca backup para mudar o tema que é pra mudar o papel de parede conectar servidor e de configuração aqui configuração de bloquear a tela configuração monitor eu estarei os drivers de vídeo né depois que estarei o driver de vídeo as letras ficaram todos perfeitos aqui é coisa corrigiu aqueles erros de faltar letras esse kubi linux software é o gerenciador de programas dele aqui ele é bem simples olha sistema gráfico escritório todos os aplicativos no caso eu vou clicar aqui em internet e aqui são as categorias e vai aparecer que os programas relativos à internet né entre eles tem o navegador se caso queira desinstalar o chrome ou instalar outros navegadores eu instalei a mozilla por aqui mas não tem muitos assim aplicativos novos aí tem firewall que eu quero instalar o driver de vídeo driver adicional aí flash player que até um configurador de modem e modem aqui é teclado assim aí também depois que você está no sistema recomendado aí você acessar que suporte de idiomas que ele vai falar mais alguns pacotes mas algum algumas atualizações aí do idioma é isso e é isso aqui é demais é idêntico aí o ubuntu central de configurações aqui do kubi linux e aí continuando aqui um comando não sei que é mas ele aparece essa janelinha que não sei se é pra dar algum comando pra acessar algum arquivo do sistema não entendi direito ele aparece essa engrenagem aqui se quiser fechar pronto nem utilizei ele é que são os aplicativos né configurações que são todos os aplicativos que aparecem lá no central de controle do kubi e aqui acessórios alguns aplicativos aqui também que são bem conhecidos aí aqui aplicações menu de aplicações não sei onde abriu a pasta que cardápio bom vamos lá seguindo aqui então aí escritório ele tem um programa aí ele não vem com nenhum programa de pdf aliás ele acessa ele abre um pdf né deixa eu abrir aqui uma pasta deixa eu ver aqui o gerenciador de pastas dele aqui é o nome dele é files seria arquivos eu não sei qual que é sei que tá legalzinho aqui ajuda sobre arquivos só nome agora traduziu não sei se é o nautilus não sei qual que é aparentemente é o nautilus pelas opções que estão aqui só que é um pouco mais simples né porque o openbox ele traz aí uma interface um design um pouco mais simples é mas eu acessei tudo está acessando todas as pastas inclusive o driver de dvd aqui então aí como estava dizendo sobre pdf né se quiser abrir um arquivo aqui olha vou clicar ele vai abrir no navegador pra quem curte lendo o navegador mas aí você pode acessar também ele não vem com nenhum programa de pdf eu instalei um aqui chama-se mu pdf e só que o problema nesse mu pdf que você é ele não grava ele não volta na página que você parou né aí você pode não tem muitas ferramentas você a as funções dele aqui para diminuir e aumentar o tamanho eu tenho que segurar aqui é alt menos ou alt mais ou contra ou não na verdade é só apertar o menos ou mais e aí ele vai diminuir aqui para baixar e para mudar de página assim você tem que apertar o pg da ou então pg up beleza então é isso aqui é processar o pdf eu na eu quando eu instalei o que o clube linux eu fiz já estou a terceira instalação é na primeira deu pau né já de cara na segunda eu estarei ficou tudo funcionando aí eu estarei alguns programas para rodar e é o ocular que é um programa que é do cadeia e aí para instalar ele tem que instalar teve que instalar um monte de pacote do cadeia e talvez isso tenha ferrado o sistema porque depois de umas duas inicializações do sistema travou bugou já era pifou não queria mais inicializar não aparecia nem o comando lá para restaurar o sistema através da linha de comando e eu instalei outro programa aí também que do relativo ao gnome que instalou um monte de para instalar o aplicativo teve que baixar um monte de dependência relativas ao gnome então ele vem bem chuta em relação a essas outras interfaces gráficas então e pode ser que isso corrompa o sistema que não é então e desestabiliza ele então é isso aqui em relação a esse programa na pdf que eu encontrei uma maneira de ver ele assim não do jeito que eu gostaria é preferir outros aplicativos aí para acessar pdf e tem esse pdf chain que eu instalei mas ele não não consegui ler pdf por ele então né fica aí a dica do mu é que não é o cavaleiro de áreas lá do cavaleiros do zodíaco mas ele funciona legal aí aí depois tem gráficos ele tem com esses dois aqui visualizador de imagens e o programa para scan escanear internet ele vem com o chrome por padrão eu instalei o mozilla foi bem dizer foi obrigado a instalar o mozilla e aqui são os aplicativos relacionados ao chrome o que é para acessar as contas do google né gmail chrome aplicativos aqui é a onde estão os aplicativos para você adicionar o chrome ou não não na verdade não se eu abrir aqui a tela agora não agora já acessei um monte de site não vai aparecer mas ele aparece aquela tela na página na página inicial aquela tela para você encontrar os aplicativos as extensões para o chrome ou para o chrome então na internet vem com um bit torrent google browser é o navegador do chrome e é isso aqui é que eu me confundi né google browser eu não sei o que é o navegador do google mas o navegador do google seria o chrome ou então o chrome e aí multimídia ele vem com esse áudio de áudio player que é o pogo nome dele é o nome dele é pogo está funcionando no entanto ele não tem botão eu não encontrei o botão de volume mas você pode alterar o volume dele através aqui do gerenciador do busse áudio né toca bem tudo certinho é bem simples e aí então outros aqui seriam os programas referentes ao escritório né colocar em outros aqui poder poderia ter colocado aqui em escritório que são os aplicativos do escritório e que é o editor de áudio de texto planilha de cálculo e um programa que para fazer apresentações de slide e sistema tenha nos problemas que o backup o gerenciador do sistema é monitor do sistema né e ele vem com sinaptic também para você instalar o programa suje deve terminar o root é isso aqui é sistema informação que ele mostra algumas informações sobre o sistema ele fala aqui é uso o kernel 4.2 e ele é baseado no ubuntu 1404 na versão lps 1404.5 bom eu creio que é isso aqui que eu tinha para mostrar sobre o sistema tem mais uma coisa que eu não estou me lembrando mas tem um negócio aqui aí eu instalei o code tá funcionando certinho instalei o plus equalizer também o som ficou legal né eu acho que é isso aqui que eu tinha para mostrar aqui no é tem um aplicativo aqui para você para você acessar também o youtube mas eu não gostei muito dele não porque você acessa os vídeos é por exemplo você tem um vídeo eu quero voltar para a página anterior e aí parece que não tem um botão para você voltar então eu preferi utilizar o youtube no navegador normal mesmo então é isso aí esse aqui é o cubi linux né o já descontinuado aí mas é ele na verdade ele continua porém com outros nomes aí que no caso é o fone que fênix né beleza então é isso vou ficar por aqui até uma próxima valeu boa noite boa boa tarde bom dia é nóis na fita